Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e agora acho que a gente tem uma certa quantidade aí de reservatórios, acho que agora dá para brincar um pouquinho. Esses daqui são os reservatórios referentes ao hidrogênio, e esses daqui são os reservatórios referentes ao gás natural, porém tem um probleminha aqui, tem um pequeno problema nisso aqui, a quantidade de gás natural que eu tenho armazenado ainda é muito grande, eu estou com 650 kg de gás natural por bloco aqui, esse aqui, esse sistema de portes aqui eu fiz praticamente no começo da base né, já está mais de 300 ciclos armazenando o gás natural aqui, e eu acho que não vai ser o suficiente aqui, então por enquanto a gente vai manter esse daqui assim, tá, mas eu tirei a automação mesmo assim, não quero mais que as portes se movimentem aqui, tá, o jogo já melhorou mil por cento, já, o desempenho do jogo já melhorou mil por cento, já, não tem nem comparação, tá, acabou as travadas completamente, tá, o jogo ficou muito mais fluido, tá dando para jogar tranquilo, dá para aumentar a base agora tranquilamente, e vamos continuar aqui com essa parte aqui, eu preciso abrir aqui ó, porque eu tenho que construir canos aqui ó, e aí não tem como eles chegarem, eles não conseguem construir os canos aqui ó, aí vamos abrir aqui assim, porque aí essa água aqui vai ficar armazenada aqui não tem, ela não vai cair por enquanto, vamos pôr as pontes aqui, tá saindo do que essa ponte? Beleza, tem que desconstruir aqui, e tem que desconstruir tudo isso aqui, ó, zerou aqui, tá em vácuo já, ou seja, tá tudo armazenado, desconstrói tudo isso aqui também, essa porta aqui também não precisa mais, pode desconstruir, e aí assim a gente vai liberando o, eita tá, congelou tudo aqui, tem que setar essa temperatura aqui para, coloquei 200 não, é menos 200 né, menos 200, tá congelado, menos 223, bom, não vou usar tão cedo né, pode ficar aí de boa, menos 209, como é que tá aqui as coisas, se esse daqui entrar a menos 200, a menos 200, ele vai passar aqui a menos 214, que diminui 14 graus, tá, o resfriador aquático, se ele entrar 200 aqui, ele vai sair daqui a menos 214, 214, menos 214 não congela o oxigênio, cadê o oxigênio, aqui, é, menos 218, ele entra em ponto de fusão, ou seja, ele derrete, então menos 214 não congela, é, água, a gente tem que começar a buscar outra ponte de água, ó, eles já estão limpando ali, aqui eles vão construindo aos poucos, conforme vai dando tempo, e eu preciso de mais duplicantes né, perdi um duplicante, agora o jogo tá bem mais fluido, dá pra pegar bem mais duplicantes agora, é, vamos, deixa eu ver, eu preciso de mais camas, eu não vou criar mais dreco, então eu vou abrir essas portas aqui, pra esse hidrogênio ir lá pra cima, esse hidrogênio ir lá pra cima, lá em cima, lá esse hidrogênio tem destino, que é essa bomba aqui que ela puxa o hidrogênio, tá, qualquer hidrogênio que tem aqui em cima, ela vai puxar lá, tá vendo, ela tá fazendo o trabalho dela, conforme tiver hidrogênio nessa altura aqui, ela puxa, tudo resolvido, vamos pegar mais um duplicante, vamos começar né, escolho um duplicante, 6 de escavação, ó, 7 de atlético, mas vai vir bonito o Darcy, vai vir bonito, deixa eu ver quem é que eu vou colocar o Darcy, se eu pedir pra vocês deixarem o nome, eu acabo esquecendo depois, então eu vou voltar a pegar os novos inscritos, e o último inscrito nosso no canal foi o Ricardo Oliveira, então vamos colocar aqui, Ricardo Oliveira, seja bem-vindo à base, Ricardo, você corre pra caramba, tá impresso, e a primeira coisa que a gente sempre faz né, quando tá no late game, é já colocar como office boy, tá, e já ir rapidamente já pra engenheiro, tá, o restante aqui, vamos, todo mundo que tá 100%, vamos dar outros trabalhos, ah, eu tinha trocado já né, mas eu tive que fazer aquele corte pra voltar dois ciclos, acabei esquecendo que eu, ó, todo mundo aqui já, já tá 100%, ó, e aqui eu vou dando profissões que estão disponíveis, ó, cadete espacial, qual a próxima disponível, engenheiro geral, vou passar por todas as profissões, mas aí eles viram duplicantes polivalentes né, pode fazer de tudo, tinha alguma coisa livre? Não, eles viram duplicantes polivalentes, pode fazer de tudo na base, é, nós vamos atrás de água tá agora, a gente já tem água já fria, já separada já, pode ficar tranquilo, que é aquela água que eu deixei lá um tempão lá embaixo lá, agora eu já posso ir atrás dela, da parte do petróleo, e com isso, beleza? Que é essa água aqui, ó, essa água aqui, ela tá misturada com água poluída, mas não tem problema, as duas águas estão frias e eu tenho filtro lá em cima né, então a gente vai puxar, vai começar a puxar essa água aqui por aqui ó, por esse ponto aqui pra gente pegar a primeira água, depois a gente puxa a água poluída, não tem problema, mas vamos começar puxando ela, nessa altura aqui ó, que tem muita água pra ser puxada aqui ó, muita água, aqui já derreteu tudo tá, se eu continuar deixando essa água aqui, ela só tende a esquentar, tá, ela só vai tender a esquentar, porque não tem abissalito aqui ó, então esse calor aqui tá aquecendo essa água, pouco, mas tá aquecendo, tá, então vamos puxar isso aqui lá pra cima, vou pegar o cano aqui, adiabático, tá, e ainda tem outros biomas de gelo ainda na tela pra ser derretido, tá, não esqueçam disso, que já tô derretendo nesse momento já, esse aqui tá guardado faz um tempão, eu acho que se eu subir por aqui, acho que vai dar certinho no cano lá em cima né, aqui ó, deu certinho ó, esse cano aqui ó, é o cano que passa pelo filtro, aqui ó, então se pegar água poluída não tem problema, esse cano eu vou manter aqui tá, porque esse cano aqui eu ainda vou puxar a água, a água fria que vai vir desse outro bioma aqui que eu já tô derretendo ó, já tô derretendo já, já tá caindo água quente aqui dessa fumarola aqui ó, no momento ela tá dormente, não tá ociosa, ela tá aí rompendo já, depois tem que fazer o esqueminha aqui em volta dela, pra otimizar a saída desse líquido, vamos começar a usar também esse hidrogênio, mandar ele lá pra cima logo mais, outro bioma frio aqui ó, talvez eu possa até cortar aqui ó, e deixar derreter de uma vez, esses dois biomas aqui, pra isso a gente tem que dar um chega lá com um duplicante, ó, ele vai longe esse bioma de gelo, ele vem até aqui ó, a água aqui tá a 45 graus, então significa que, misturou aqui a água com o petróleo e, e deu problema ali, e a energia dessa bomba aqui, pode vir daqui ó, dessa reserva que eu tenho aqui, vou puxar aqui um fio, um cabo condutivo, pode ser de ferro mesmo, tenho 11 toneladas, não posso esquecer as pontes né, que eu sempre esqueço as pontes, depois eu fico reclamando que o líquido ainda não tá subindo, aí ponte de argila, ponte aqui, ponte aqui, e ponte aqui, aqui essa água fria entra no sistema, e volta ó, tá vendo o que eu tenho de água fria, é isso aqui ó, a água 9.5, tem mais um pouquinho aqui de água, mas, eu nem tô usando né, tá desligado aqui o sistema, tem que ligar esse sistema aqui de volta, liga aqui, liga aqui, aqui é toda a nossa água tá, nesses reservatórios aqui, toda a nossa água tá aqui, hum, aqui eu tinha que refazer né, vamos refazer agora, não pode esquecer isso aqui não, aqui é a água das pimentas coquinho, por isso tá parado o crescimento ali, esse aqui, conecta aqui, eu já fiz o encanamento, tá tudo certinho aqui, só falta colocar o sensor, tem que desconectar aqui, desconstruir aqui, e desconstruir essa escada aqui também, aqui e aqui eu tenho que refazer também, esse lado aqui também tá errado, vou dar uma olhada aqui nos, ó, construiu o cano, ó como é que fica o jogo, enquanto tá construindo os canos, volta a travar de novo, aqui também tem que refazer, vai entrar por aqui, vai fazer o mesmo esquema, vou ter que desconstruir isso aqui tudo, aqui tudo tem que desconstruir, e aqui também, e aqui também, pode desconstruir aqui, aqui volta de novo a ser, sensor térmico, aqui, mudando o ciclo, interrompedor, aqui, não mudou aqui, mas eu acho que a posição tá certa, a posição tá certa, os cabos automatizados, e o cano, adiabático, sai pra cá de novo, caramba, eu tô construindo os canos lá, tá, o negócio tá feio, aqui, e aqui eu tenho que colocar pra, ativar quando tiver 80 graus, né, acima de 80 graus, porque essa água vai pra pimenta coquinho, acima de 80 graus, beleza, tá parada a plantação aqui, que a gente já pode secar agora, estão construindo os canos aqui, tá tudo certo, vamos dar uma olhada lá em cima, na parte do foguete, que não tem mais foguete, esse oxigênio líquido que entrou aqui, eu vou perder tudo, né, não tem jeito, vai demorar um pouquinho, pra descongelar isso aqui, poderia até aproveitar isso, pra tirar de lá de dentro, aquele abissalito, né, que tava aqui, aquelas 24 toneladas, se eu não me engano, de abissalito, ó, tá vendo, eu tô com 5 toneladas de termita, 5 toneladas de termita, eu vou fazer mais 2 aqui, vou fazer mais 2, a água aqui já vai, tem que abrir aqui do lado, aqui, deixa eu ver, ele pula aqui, ele não consegue pular aqui, ó, é, aqui tem um problema, o problema é que a água não vai conseguir encontrar o caminho, pra derreter tudo lá pra baixo, que aqui tem um, tem granito aqui, atrapalhando o caminho, tem que abrir aqui, então, eu abri aqui, ele também não consegue de novo, e caramba, agora deu ruim aqui, nesse cantinho, vou ter que entrar por aqui, vou ter que entrar por aqui, pra, pra mexer naquela parte ali de baixo, aí que eu consigo abrir isso aqui tudo, pra essa água poder derreter o bioma aqui, esse bioma aqui tá gigantesco, muita água gelada, abri aqui por baixo, tem que fechar isso aqui de volta, tem que fechar isso aqui de volta, não pode, nem lembrava porque que eu tinha aberto aqui, faixa a ígnea, vou fazer duas paredes, fazer três na verdade, carvão, quanto eu tenho, minério consumível, eu tenho 13 toneladas de carvão, tá liberado o vacilador de novo, vou colocar agora aqui, vou colocar o Ricardo, que acabou de entrar, vamos esperar pra ver, vai demorar um ano, pra chegar aqui né, é ele aqui, é ele é rápido né, então agora que eu lembrei, ele tem 7 de velocidade, vamos ver qual o traço, força mais 10, ok, e tudo certo, lembra da piscina que eu falei que ia formar, não para de pingar água aqui, e a água tá bem fria, tá menos 3, essa água aqui pode ser utilizada também, só tem que dar uma acelerada nessa água aí, porque eu tô sem água lá em cima, né, fora esse último reservatório aqui, de 5 toneladas aqui ó, eu não tenho mais água gelada nenhuma armazenada, eu tenho água gelada ainda, mas armazenada eu praticamente nem tenho mais, ó, estou construindo os canos, tá quase pronto já, tudo certo, e vai usar a energia daqui ó, esse gás natural que eu tenho disponível aqui, ele vai utilizar, posso fazer mais um pouquinho de petróleo, produzir mais um pouco de petróleo, para encher esses reservatórios que ficaram vazios, e puxar também mais um pouco de petróleo bruto, que tá lá embaixo, né, eu tenho lá algumas fumarolas que estão, vou ativar de volta essas estruturas todas aqui, e com isso a gente vai ajeitando aos poucos a base, aqui tá pra 90 graus, a água dentro, tá 80, era pra ter ativado, não ativou, porque não tem energia aqui, e vai evaporar essa água, constrói aqui por favor, essa bomba tá puxando hidrogênio, tranquilo, rápido, aí, começou a puxar, a água tá tão quente aqui, que a água tava evaporando, aqui não tem problema ter água, deixa eu ver qual que é o problema, pode ter vapor, mas o hidrogênio continua subindo, o hidrogênio continua, pegando a parte de cima, então aqui é só fechar agora de novo, aqui tá pronto, pronto, aqui tá resolvido, tá isolada essa fumarola, agora tem que isolar essa daqui, e depois isolar aquela outra fumarola, lá do outro lado de hidrogênio, a entrada agora, é por aqui, e por aqui, aí aqui são canos, e a saída é por aqui, tartinho, essa bomba aqui continua puxando água quente, que vai direto pro removedor de carbono, e o removedor de carbono está parado, por quê? se tem carbono aqui, ah tá, os sensores estão dentro d'água, isso aqui é um erro, tá, de pôr perto do chão, vou colocar dois bloquinhos de malha aqui, que resolve, o sensor não consegue identificar, quando, quando tá dentro do líquido, ele para de funcionar, aí voltou a funcionar agora, o removedor de carbono, essa água volta lá pra cima pro, já começou a entrar água ali, aqui tá tudo certo, e aqui, tem que fazer a mesma coisa, tem que tirar três blocos aqui, desconstruir, desconstruir, tem alguns, alguma automação aqui, que já era pra ter destruído, isso aqui tem que desconstruir também, no radiador, só passa pela lateral, só tem aqui na verdade, isso, sensor térmico, interrompedor, automação, e cano, pra mandar essa água embora, pronto, e aí a gente já pode isolar, essa daqui também, e aí fica livre, ó, isso aqui tá desativado, eu já posso ativar ela de novo, pra puxar esse, esse hidrogênio, fazer desconstruir isso aqui rapidinho, ó, já tá subindo a água, já, quantos graus? 12 graus, lagoinha geladinha, já voltou a entrar nos reservatórios, aí, beleza, aqui, mesmo esquema, água 80 graus, tá, porque essa, essa água aqui tá indo pra pimenta coquinho, se passar de 85 graus, a planta coquinho não cresce, pimenta coquinho, quer dizer, deixa eu ver como é que tá os canos aqui, entra aqui, esquenta, desce, libera, vem pra cá, e entra no sistema da pimenta coquinho, aqui eu tô mandando direto do removedor de carbono, pras, pras pimenta coquinho, então tá certo também, aqui já tá isolado, a bomba aqui é de aço, aguenta até 275 graus, morrendo de fome, quem será? hum, ele entrou, né? entrou, mas ficou presão, como é que eu vou tirar você daí agora? tem que abrir aqui, e abrir aqui, nem precisou, olha a velocidade do Ipeca, segura, sai da frente, não consigo nem acompanhar, vai direto pra cozinha, não vou nem travar a câmera nele, nem vai precisar, direto pra cozinha, essa automação aqui, eu vou retirar também, essa automação aqui, eu vou retirar também, pra eu retirar ela, eu não sei se tem a necessidade de eu, porque essas bombas aqui, elas não estão servindo mais pra nada, essas bombas aqui, eu acabei nunca usando na verdade, essas bombas aqui, eu acabei nunca usando, a única que funcionou, é a que está sustentando o sistema aqui, e eu estou perdendo um pouco do hidrogênio, porque aqui está aberto, esqueci de fechar, aqui é com cerâmica, fecharam aqui, fecharam, vamos fazer mais um, acabou minha cerâmica, como assim acabou minha cerâmica, o que eu tinha deixado pra fazer, ah não, eu estava usando isoresina, eu usei isoresina, peraí, cadê, cerâmica, cerâmica, não, não usei isoresina não, vou ver cerâmica mesmo, vou fazer mais, já estou com 6 toneladas de termita, olha lá, cada, cada nióbio que eu, que eu desfaço, cada termita que eu desfaço, eu consigo fazer uma tonelada, faz mais na verdade, né, ainda tem disponível quanto, nióbio, quanto eu tenho de nióbio ainda, tenho 120 quilos, não, está bom por enquanto, aqui deu certo, abriu aqui, vai descongelar, isso aqui vai descongelar, essa água vai cair pra cá, essa água que está pingando aqui em cima, vai ir para os dois lados, tudo certinho, e aqui vai descongelando, descongelando, e a gente pega essa água depois, hidrogênio armazenado, com folga, temos uma folga aqui de hidrogênio, está tudo tranquilo, eu tenho duas fumarolas de hidrogênio, uma eu já estou utilizando já o hidrogênio, que está saindo daqui, essa bomba aqui vai funcionar enquanto tiver, só que está indo aqui, coisa que não deveria, que é isso aqui que está indo para lá, oxigênio poluído, tem que fechar aqui, quebrou o cano, quebrou o cano exatamente porque ferveu a água, a água aqui dentro está a 101 graus, para construir isso aqui para fechar de vez, essa bomba aqui está puxando, uma tonelada por bloco, toda aquela água poluída que caiu aqui, ela evaporou, e aí vira água, água normal, vai recarregar aqui de novo, se tiver vem alguém colocar aqui, acabou o hidrogênio já aqui, deixa acumular de novo, depois eu ligo ela mais uma vez, para tirar o restante do hidrogênio, sobrou oxigênio poluído aqui mesmo, enfim eu posso secar isso aqui, aqui eu usei muito tempo né, agora pimenta coquinho vai que vai, chegou mais um duplicante, preciso de mais espaço para o duplicante, aqui vai sair tudo, deixa eu só ver como é que está os fios aqui, deixa eu pôr para retirar estruturas só, estruturas, aqui eu faço mais, mais alojamentos, que é para colocar duplicante, então vamos colocar, aí vai caber, aí vai 21, 24, 27, 30, tá bom, 30 tá bom, tá bom, eu tenho 7 toneladas de aço, acho que preciso fazer mais um pouquinho, o cabo condutivo não dá debuff, tá de não ter problema passar dentro do quarto, com isso a gente fecha 30 duplicantes, com isso a gente fecha 30 duplicantes, pintura, o granito voltou a dar o buff de decoração né, eles tinham retirado, mas aí colocaram de volta sem avisar, preparar quartos para os novos duplicantes, e aí boa, 30, eu tenho espaço para 30, qual o tamanho do meu, deixa eu ver que tamanho que está aqui meu, meu restaurante, está com 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 113, e aqui, dá para aumentar mais um pouco, mas o certo era eu, fazer igual eu fiz lá no, é mudar esse final aqui, aumentar aqui, essas duas portas, como vai entrar mais duplicantes né, põe duas portas aqui, vamos pegar já, já tem lugar para ele dormir, 4 de força, aprendizado, 6 de escavação, menos 3 de força, 6 de escavação vai ser útil, Maria, vamos ver quem vai ser a Maria, pronto, já consegui ver de novo aqui, os inscritos, e a última escrita foi a, Emanuele Anjos, seja bem-vinda Emanuele, você não é muito forte, mas, Emanuele, Emanuele Anjos, está certo, você não é muito forte, mas escava muito bem, seja bem-vinda, está impressa, e já entra, ó, o Ricardo, já está em 65%, cadê ela, Emanuele Anjos, pronto, beleza, o estresse está controlado, como é que está meu comestível, eu tenho 100 toneladas de terra guardado, cadê meu comestível, 275 mil calorias de cogumelo, churrasco 40 mil, tenho 300 mil de carne, vamos fazer churrasco então, porque por enquanto eu estou sem, sem trigo das neves, mete bronca no churrasco, e continua fazendo cogumelo sempre, opa, alguém está com um artista aqui, e que não deveria, alguém está com um artista aqui, e fez besteira, quem é que fez artista aqui, que já tem o trabalho dominado, e tem pouco, é o Renato Mendes, não, não é o Renato Mendes, peraí, quantos tem o trabalho dominado de artista, só dois, Guaipeca e o William Amado, não tem ninguém, ah, está estudante de arte, tem três, quem foi que fez, o Renato Mendes, tem que colocar ele aqui, para ele não fazer arte, cadê ele, tem que tirar esse quadro agora, Renato Mendes aqui, arte, não, você não faz arte, tem que tirar esse quadro aqui agora, construir, para depois fazer outro, deu certo aqui, a fumarola, essa aqui, deixa eu ver se agora deu tudo certo, agora deu certo, fecha aqui, e dá-se por encerrado, essas duas fumarolas, por enquanto, secaram tudo aqui já, aqui está tudo certo, continua pingando água lá de cima, isso aqui, eu já posso construir escada já, para essa água descer, aqui tem outro bioma gelado, tinha né, um bioma gelado aqui, que sem querer, estourou a camada de petróleo aqui, e aí aqueceu toda essa água, agora essa água aqui, está a 50 graus, essa água aqui, olha o vaporzinho, aqui está muito quente, não tem problema, deixa acumular aí, depois a gente resolve, aqui e aqui, o vapor acumular lá, que a gente vai resolver isso aqui, tem bastante água, para resolver esse problema, olha aqui, o tanto de água que ainda tem aqui, gelado ainda, está muito tranquilo, está gastando esse excedente aqui, está fazendo mais, mais água poluída, estão fazendo petróleo, para encher aqui de novo, que eu mandei fazer mais petróleo, está tudo certo aqui, pimenta coquinho vai nascer, aqui ó, parei de produzir argila, isso que aconteceu, e aqui eu tenho que mudar agora, essa parte aqui, eu vou tirar esse quadro, esse quadro, este quadro, e este quadro, esses quadros aqui, só podem ficar, porque do jeito que eu vou fazer aqui, vai mudar, desse esquema aqui, olha o tamanho que ficou agora, do restaurante, agora ficou com 113, 114, 115, 116, 117, dá para aumentar mais um, mas nem precisa, esse bebedouro, vai passar para lá, estamos ajeitando o restaurante, esse bebedouro, vem para cá, vamos pôr para tirar estruturas, deleta tudo isso, blocos de malha aqui, blocos de malha aqui, blocos de malha aqui, o que ele quiser, está tirando, aqui não era para ter tirado, tirar aqui só, só esse bebedouro, isso aqui também não é para tirar não, ajeitando os detalhezinhos, para a gente voltar, com tudo para os foguetes, agora sim, eu posso colocar, as mesinhas de jantar, boa, talvez eu possa aumentar, um bloco para baixo, posso tirar essa segunda porta aqui, e aumentar um bloco para baixo, mas aqui vai dar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, certinho, nem vai precisar, 30 duplicantes, eu posso colocar o quadro aqui em cima, em tudo agora, porque o bônus de decoração, vem para cá para baixo, desses quadros aqui em cima, infelizmente não deu certinho aqui, mas está bom, muito bom, construí o quadro aqui de volta, que eu tive que quebrar, porque o cara fez questão de fazer uma obra de arte, que não é uma obra de arte, um quadro medíocre, aberto, 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 ó, encheu todos os reservatórios de gás natural, pelo visto eu vou ter que aumentar isso aqui, Caramba, derreteu? Ah, não, derreteu não Talvez desse outro lado aqui também Porque tem muito ainda Nossa, tem muito gás natural ainda aqui E aqui eu tinha planos pro banheiro, né? Se eu quebrar ali aquele bloco aqui, essa água vai pra onde? Ah, show de bola, essa água pode descer aqui, pô A água pode descer, de boa Isso aqui tá fazendo o que? Eu já nem lembro mais Aqui tira dióxido de carbono, né? Tá desnecessária essa automação aqui Aqui não faz mais nada, faz tempo Não, peraí Aqui tá levando oxigênio pro Não, não tá Não tá fazendo sentido nenhum isso aqui tudo Isso aqui era pra tirar dióxido de carbono Esse aqui sim, esse aqui tá certo Esse aqui não deixa passar dióxido de carbono Mas agora é esse aqui Esse aqui já era Esse aqui não Tá fazendo falta não Desconstruir Pode tirar esse tubo daqui Isso aqui daqui E essa entrada aqui Essa saída na verdade, né? Pode passar ela pra cá Tem automação aqui pra tirar Tem aqui Temperatura da base Muito bom Tudo verdinho Ali normal, né? Aqui entrou calor de lá pra cá Beleza Essa água era pra cair mesmo E vai derretendo aqui, ó Aos poucos vai Vai derretendo Não precisa ter pressa Termo-nuificador liberado Ainda não usei nenhum ainda É, só tem que tomar cuidado Com os horários, né? Ah, isso é mesmo Vamos passar pra cá Emanuele, Ricardo e o Emerson Cadê? Pode pôr o Emerson aqui Emanuele, Ricardo Cadê? Ricardo Oliveira Tem mais 2, 4, 6, 8 Tá certo 2, 4, 6, 8 Nunca ia ter 8 em cada um Porque tá dando 22, né? Tô ficando maluco Agora tá certo A rodinha aqui já já eu vou tirar Eu acho que a produção de oxigênio lá em cima Tá suprindo a base inteira Mas se precisar eu faço outra Tiro aquela dali do meio Faço outra igual a essa aqui Desse outro lado Dá pra fazer de boa Olha o tanto ainda de De frio que eu tenho aqui pra Tá na hora de Pensar proteger esse lado aqui, né? Eu não queria gastar meu aço ainda Vou deixar aqui caimar um pouquinho Eu quero gastar o aço fazendo foguete Ele vai ficar mais ou menos aqui, ó Vai ficar mais ou menos aqui Ó, tá derretendo já aqui, ó Tá tão gelado aqui, ó Que o... O dióxido de carbono Tá condensando aqui, ó Olha as gotinhas de dióxido de carbono Tá condensando Isso aqui eu posso tirar Eu acho que eu vou fazer por aqui mesmo Vamos começar Colocando uma camada de bloco adiabático Que aqui vai esquentar Pegou mais um duplicante Uma camada de bloco adiabático Primeiro e depois uma camada de Bloco de aço Vamos ver quem vem lá Hum, quatro de atlético Vai o Atila Quem vai ser o Atila? Quem foi o penúltimo inscrito Antes do Ricardo? Foi o... Tá escrito EDKM aqui Eu vou considerar isso aí como seu nome Deve ser a abreviatura do nome, né? EDKM Não, tá tudo minúsculo Vou colocar do jeito que tá lá EDKM Tá assim o nome dele Seja bem-vindo Você come bastante Basicamente você come bastante Ó o Ricardo Oliveira Pode vir pra cá E o EDKM que acabou de entrar Vem pra cá Tem mais gente com 100% aqui 100% aqui E com essa água fria Que a gente tá começando a armazenar A gente já começa a preparar A plantação de... Não vou pôr você estudando de arte Porque senão você vai zoar Todos os negócios que tem pra ser feito Aí Começar a preparar a plantação De trigo das neves, né? Tenho bastante churrasco E pão apimentado Mas já já a gente começa a preparar já Ó o dióxido de carbono Como é que tá minha água aqui Ok Tá usando água Muito bom Já isolamos as duas fumarolas Aqui tem a outra de hidrogênio lá Pra isolar ainda Só que... É... Vamos dar início Aos banheiros, né? Demorou já Esse cano vai me atrapalhar Me atrapalhar Eu troco ele de lugar Aqui vai sair tudo Começando pelo chuveiro Assim Assim 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8 Ah, tá certinho Verdade, tá certo Isso aqui vai sair Porque vai ser em blocos de... De 3 de altura E isso aqui Vou trocar tudo Por bloco de malha E aqui 3 de altura É... Pias Vaso sanitário E aqui... Peraí Banheiro Vaso sanitário Aqui não Aqui Aqui nós vamos isolar Porque eu vou colocar cloro Ali dentro Aqui é assim Porta aqui Porta aqui Pias 4, 5, 6 Ah, é 2 em 2 Tudo errado E tava fazendo de voo pra mito Além de tava fazendo errado É assim 2, 2, 4, 3, e por último o vaso E da mesma maneira que aqui em cima Por último é uma pia Vaso sanitário Por enquanto é isso As pontes Pode ser de rocha ígnea mesmo Para quem acha que... Caramba, eu consegui construir uma ponte em cima do... Como eu consegui fazer isso aqui? Não dá pra fazer isso Como é que eu consegui? Ah, não A ponte não tá em cima Tô viajando Tô viajando Tô viajando na batatinha E eu fiz a ponte As pontes são tudo ao contrário Tá tudo pro lado errado As pontes Vou colocar em canos e desconstruir Aí Agora sim As pontes são... O outro lado É assim Pra quem acha que não dá pra fazer alterações na base no late game Depois que tá tudo consolidado Que sirva de exemplo Sempre é possível alterar Se você tiver paciência E planejar direitinho Você consegue sempre alterar Opa Opa E aí Provavelmente no próximo episódio A gente vai fazer esse encanamento aqui Já tem água gelada pra trazer pra cá Beleza Agora Reservatórios aqui em cima Pode ser de ferro Por enquanto até aqui Isso aqui eu não posso desconstruir Desconstruir Troco de malha aqui É isso aí Tá encaminhado Bom Acho que tá bom Por enquanto tá bom Hidrogênio também Já já Tem que começar a gastar Esse hidrogênio Tem que começar a gastar Esse hidrogênio aí Pra esfriar a água Torrar esse hidrogênio Esfriando a água Dando de sobreaquecimento Aqui ó Muito quente Tá fora do É isso aqui Já foi gelado Um dia Beleza Finalizar esse episódio Por aqui No próximo episódio A gente entra Já nessa parte Do encanamento Vou puxar isso aqui Até lá no fundo Isso aqui vai vir até Aqui ó Porque aqui Tem que fazer a parte De cuidar Dessa fumarola Aqui E a gente vai cuidar Ela já com água Dos banheiros Isolar tudo isso aqui Não Aqui não É aqui ó Vou fazer isso aqui Só pra desconstruir Só pra cavar aqui Depois eu Coisa certa Isso aqui Beleza Finalizar esse episódio Por aqui Eu vou deixar eles Terminarem de construir Tudo isso aqui E aí quando eles Terminarem A gente Continua do próximo episódio Daqui Já começando Nessa parte Já de 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 fazer Encanamento Desses banheiros Aqui Pra vocês entenderem Como é que funciona O encanamento Aqui E E aí Talvez no próximo episódio Também A gente já faz A parte Do Do Foguete Novo Mas nem construíram Aqui ainda Vou deixar eles Construir aqui Ainda também Vou fazer Uma área De lançamento Aqui Vou aproveitar Esse frio Que tá vindo Aqui Que tá vazando Esse frio Aqui Esse frio É aquela Baixa Condutividade Aquele pouquinho De condutividade Que o bloco Tem aqui 0.020 Mas deixa Passar E tem que Desligar Esse troço Aqui Vai continuar Mandando oxigênio Pra lá Ficando bloqueado Tá desligado Já Pressão atual 500kg Ativa Quando tiver Abaixo De 100 Ativa Quando tiver Abaixo De 0 Pronto Nunca vai Ativar Certeza Perdi Um monte De oxigênio Líquido Aqui Essa brincadeira Aqui Um monte Um monte Talvez Talvez Eu já Faça Também Desse Outro Lado Aqui Com Sistema De armazenagem De gás Natural Desse Outro Lado Aqui Também Porque Isso Aqui Ficou Nossa Tem muito Gás Natural Aqui Ainda Tá Dando Quase 500 Por Bloco Aqui 1500 3 4 500 Tem Aqui Contando Mais Esses 3 Aqui Tem 6.000 Kilos De Gás Natural Aqui Dentro Nossa 6.000 Tá Beleza Finalizar O episódio Por Aqui A gente Continua Daqui Quando Finalizar Tudo Isso Aqui Valeu E Falou É Isso Aí Pessoal Se Você Curtiu Não Esquece Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva Se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo